Ele que é o mamulengo do forró, vamos receber o palco, Valdeci Mariano, uma salva de pão ao Valdeci Mariano. Boa noite, gente, parabéns aqui a cultura, foi mais um festival de calor, o quarto festival, né? Vamos de música, que o tempo aqui é corrido. Vamos embora, a partir de agora, ele vai cantar a música sucesso dos três do Nordeste, Amar Como Eu Te Amo, solta o som. Me dá mais uma chance, me data no teu corpo que eu vou te mostrar, Amar Como Eu Te Amo, ninguém vai te amar, me vai feliz de novo e mata de prazer, amor. Pra cima! Se dormir de novo! Uh! Alô! Pessoa que tá sintonizando a live! Aquela brava! Alô! A galera só para o seu tio nesse momento, hein? Alô! 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 Viver de aparência Vigindo a te amar Vigindo o meu coração Vigindo a outra pessoa Vai com tudo em vão Beijar só por beijar Não vai esquecer você Me dá mais uma chance Guarda no teu corpo Que eu vou te mostrar Amar com o meu te amo Ninguém vai te amar Se mais feliz não me mata Que prazer Amor Viva! Preciso mudar o tempo Não quero mais você Eu sei que tanto briga Nessa luz é o Israel Mas hoje que no mundo te passam no estado Parece que você não gosta mais de mim Talvez Possa mesmo aprender e me procurar Só vejo pra sair da você e deixar Sofrer anunciado, vou te amar demais Dizem dias que eu sei Confesso que falei no meu gosto de procurar Mas vem que eu te amo e não posso mudar Mas eu pra todo lado e não vejo saída Vigindo a aparência Dizem que não te amar Ninguém com o meu coração Fiquei com outra pessoa Mas foi tudo em vão Beijar só por beijar Não vai esquecer você Me dá mais uma chance Me conta no teu corpo Que eu vou te mostrar Amar com o meu te amo Ninguém vai te amar Me vai perder de novo E mata de prazer Amar com o meu coração Amar com o meu coração E mata de prazer Amar com o meu coração Amar com o meu coração Vamos lá Valeu! Obrigado! Obrigado.